Aqui é o Mestre Neri e eu vou comentar hoje para vocês o Game 1 pelo match do campeonato mundial Tal vs Botivnik. Então curtam aí, compartilhem. Vamos divulgar esse vídeo para a gente fazer a série com todas as 21 partidas do match do Tal vs Botivnik de 1960. Então vamos à partida número 1. A partida número 1, Mikhail Tal Brancas iniciou com E4, E6, defesa francesa, D4, D5, cavalo C3, bispo B4, variante Winauer, E5. O branco aqui já precisa resolver o problema do peão. O preto ameaçou, toma E4, E5 dominando o centro. Esse peão de E5 exerce uma pressão na casa F6 aqui muito incômoda, atrapalha esse cavalo de F6, o cavalo I para a casa F6. Por enquanto tudo teórico. As pretas jogam C5 buscando quebrar o forte centro branco. A3. Esse movimento pode parecer estranho para alguns, é um movimento também teórico, ameaça o bispo. E quando o bispo toma esse cavalo, as brancas tomam com o peão B. E esses peões dobrados são benéficos na posição porque eles apoiam o forte centro branco. Então quando as pretas realizarem a troca aqui, que pode ser um movimento natural, não agora, em algum determinado momento, aqueles peões iriam ser desdobrados, não ficariam peões dobrados, e o branco manteria aquele poderoso centro. Então a ideia desse lance é essa. Tecnicamente já existem estudos que hoje os movimentos C toma D4 e o bispo A4 são inferiores. Não vou entrar em detalhes aqui nessa partida, mas esses movimentos aí não são tão bons. Então, bispo toma, peão toma, dama C7, movimento do Gotivinic, buscando fazer uma pressão aqui no ponto C3. O tal respondeu com gama G4, bem ao seu estilo, já bate aqui em G7. As pretas precisam resolver esse problema, foi jogado o movimento F5 e a dama de C7, de forma intermediária, defende o peão de G7. O tal recua a dama para G3, também tem uma ação defensiva aqui, sai da ameaça do peão. E agora as pretas jogaram o cavalo E7, sacrificando o peão aqui de G7 e H7. As pretas poderiam tentar outro movimento sem ser cavalo E7, mas no fundo a dama está dependendo desse peão e as pretas teriam que perder essa forte casa ativa aqui. A dama está em uma casa muito poderosa, batendo C3. E para que esse cavalo saísse para E7, sem que sacrificasse o peão, deveria jogar um dama F7, que seria meio que perda de tempo e perda aqui de pressão na posição. Esse aqui eu posso dizer que é um sacrifício típico, isso é teórico aqui na defesa francesa. O tal, ao seu estilo, aceitou o primeiro peão, obrigatório torre G8, a torre está ameaçada, o tal aceita o segundo peão. E após o botivinique capturar aqui o peão de D4, agora nós vemos com clareza quanto o dama C3 está exercendo uma pressão muito perigosa. O tal jogou nessa posição, rei D1, para não ter dama por C3 com cheque. Então, se tiver o movimento do dama, toma C3, não vai ser um movimento tão forçado. Então, após o movimento aqui, rei G4, o botivinique joga bispo D7. Pela lógica, é um bom movimento. O roque menor não existe por parte das pretas, e as pretas ainda tem a possibilidade de rocar grande. Então, o bispo D7 é um movimento típico também para o bispo, não precisa de fanguetar, não tem que mexer na estrutura de peões aqui da dama, que posteriormente tem a intenção de rocar grande, não que ele vá, mas existe essa ideia. Então, o botivinique joga bispo D7, o tal segue com dama C3. A intenção do dama C3 é realmente atrapalhar a posição do rei. Então, o cavalo G6, para não perder o roque, esse rei D8, perdeu o roque, e aí o bispo G5 ainda é com pressão muito grande. Tem outros, lança aqui para o branco, mas só para mostrar que não seria legal tirar o rei. Então, cavalo G6, e nesse momento o tal segue com o cavalo E2. G6, sem receio de sacrificar o peão G5, porque se as pretas perderem mais tempo capturando esse tipo de peão, além de abrir linhas na frente do próprio rei, as pretas vão manter o seu rei por mais tempo no centro. Então, o tal joga o cavalo E2, mirando até a casa F4, para aumentar a pressão sobre o cavalo cravado. E G6, o botivinique responde com o interessantíssimo D3. O movimento do botivinique é um movimento para abrir linhas diante do rei branco. E o D3, forçado, o branco aceitar, o branco aceita. Bispo cheque, rei E1, eu não vou jogar rei D2 e matar o bispo, não tem sentido nenhum. Rei E1, defendido o ponto C3 pelo cavalo. E aqui, um momento aí muito interessante. Dou até aquela recomendada assim, dá uma pausada no vídeo e pensa aí o que vocês jogariam aqui. O botivinique, nesse momento, jogou aí o dama, toma E5. Esse movimento, segundo o tal, não era um bom movimento. Ele fala que era difícil escolher o movimento das pretas, mas ele recomendava cavalo de B7 para C6, realmente ajudando aqui o rei preto a arrocar maior. Quando as pretas aceitam o peão, a ideia das pretas é bem lógica. Se a gente fizer uma avaliação posicional, as pretas estão ficando em grande desvantagem material. Nesse momento, as pretas têm apenas 5 peões. Então, aquele gambito lá, aqueles dois peões estão fazendo falta. E 5 peões contra, nesse exato momento, 3, 4, 5, 6, 7 peões brancos. Então, o movimento do botivinique é totalmente compreensível no sentido de recuperar essa desvantagem material. Assim, as pretas ficam apenas com um único peão a menos. E após o movimento do dama, toma E5, o tal sabe da importância de não deixar as pretas rocarem, e o mais que possa ter linhas diante do rei, etc. Ele sabe que se ele manter esse rei no centro, vai ser pior para as pretas. E aí ele joga o interessantíssimo bispo G5, cortando aqui um pouco a ação do rei, impossibilitando ele futuramente de rocar grande. Além de existir a própria cravada, a pressão aqui. Então, nesse momento, após o movimento bispo G5, as pretas jogaram o cabalo C6. O tal jogou um D4, consciente. Então, esse D4, ele sabe que o botivinique tem que voltar a dama, e ele voltou a dama para C7, mas ele não pode jogar a dama H8. Então, faça uma breve reflexão, dê um pausa no vídeo, por que não, dama H8? Não é possível jogar a dama H8, porque o final, sem dúvida, exatamente pelo peão a mais, é favorável às brancas. Dama H8, o tal poderia simplesmente dama por dama, torre por dama, H4, e além de ter que 6 peões contra 5, o branco tem um peão passar da coluna H, que vai dar muito trabalho para as peças pretas. Então, o tal tinha consciência aqui, que o botivinique não podia jogar a dama H8. Então, jogou D4, dama C7. H4. Esse movimento, podemos dizer que é o movimento mais interessante da partida, pois, além de ajudar futuramente na promoção do seu peão, o tal vê a necessidade de ativar a sua torre. Então, com H4, o tal vai jogar a torre H3, torre 3, diante o rei das pretas. De toda maneira, pela disposição que estão as peças, se fosse fazer desenvolvimentos naturais, ele iria se gastar muitíssimo tempo. Então, o movimento H4 é um movimento muito legal, muito importante para as brancas. Aqui, o botivinique jogar o quê? Novamente, eu faço aquela pergunta e peço para vocês derem um pausa, um vídeo e pensar do lado defensivo. Eu acho que vale muito a pena esses raciocínios, saber se defender, saber atacar. Então, o botivinique acabou jogando o movimento I5. O tal fala que esse movimento é um movimento necessário, mas que poderia trazer graves problemas, por quê? Após o movimento I5, o botivinique está tentando abrir a posição, trazer alguns problemas para o rei branco, mas ele também está abrindo a própria posição. Então, complicado, complicado eu tomar a decisão correta aqui. Ele dá esse lance como natural, mas realmente, no ponto de vista estratégico, a posição está ficando um caos muito grande. Ambos jogadores jogando com o rei no centro, e fica muito difícil tomar a decisão acertada. Eu tomo a liberdade de avaliar aqui o movimento cavalo I7, e cavalo I7 é sugerido, o bispo toma cavalo, dama toma, dama G5 novamente procurando um final. Então, se dama G5, as pretas aqui se aceitarem a troca de dama, peão toma o branco, tem um peão a mais, e as pretas não tem nenhum contra-ataque claro na posição, e após aqui F4, peão passado apoiado, as pretas vão sofrer muito aí, para tentar empatar essa partida. Então, cavalo I7 também não serve, o Otivinique jogou I5, o tal jogou o torre H3, dama F7, também para sair um pouco da cravada, pela lógica, essa é a grande ideia, e aqui o Otivinique jogou, é, o Otivinique não, o tal jogou, d toma E5, realmente para abrir o jogo aqui completamente, criar problemas em cima do rei preto, o Otivinique jogou c toma E5, é avaliado aqui, nessa posição, que as pretas não podem jogar torre H8, se joga a torre H8, o branco responde, de que maneira? Então, dê um pause no vídeo, e vamos pensar aí, como que as brancas jogariam aqui nesse momento, após torre H8. Após torre H8, o branco teria a interessantíssima sequência de E6, ameaçando a dama, se torre, se dama toma peão, segue torre 3, se torre toma H5, cheque, se rei F7, torre toma G6, exclamação, porque se rei tomar ataque, duplo, e um gafo de cavalo, vai cair aí material, então o rei obrigatoriamente tem que sair, e o branco ficou com 3 peças aí, contra duas das pretas, ou seja, a variante dama toma não é possível, se torre toma dama, o branco simplesmente joga, peão toma dama, rei toma dama, e cavalo G3, ameaçando a torre, o peão de F5, novamente aí, o branco consegue levar para um final favorável, a torre teria que sair aqui para G8, tentando ativar, cavalo por F5, e aqui tem 3 peões passados, com um número material igual, de peças aí, nenhuma surpresa aí para o branco, nenhuma compensação, então com grande vantagem para cá, então tomar a dama direto, não seria uma boa ideia, por causa disso, ou seja, após o tal jogar, peão toma E5, torre H8 não é possível, cavalo de C toma E5, torre E3, aquele plano do tal de H4, e passagem de torre, fantástico o plano aí funcionando, rei D7 para sair da frente, dessa pressão, afinal o branco ameaçava imediatamente o movimento com uma F4, ganhando uma peça, estava ameaçando avanço F4, então rei D7, o tal joga torre B1, e ativa a torre, fazendo a pressão no ponto B7, com ganho de tempo, então ele põe a torre em jogo, ameaçando algo, que é muito forte, essa ameaça de tomar B7, ganhando um tempo para colocar a torre em jogo, as pretas jogam B6, o tal segue com o cavalo F4, fortíssimo movimento, não é possível tomar o cavalo, foi jogado aqui, torre de A8, se acontece cavalo, toma F4, o branco joga, o dama toma F7, o cavalo toma F7, torre cheque em E7, rei D6, torre toma F7, o cavalo está ameaçado, e o peão de F5 está caindo aqui, de novo, outro tema em cima desse peão, assim, após B6, o cavalo F4, não é possível tomar, torre de A para E8, o tal jogou torre B4, o bispo C6, o bispo está ameaçado, tem que sair, se jogar B5 é terrível, além de abrir mais o rei, o bispo fica extremamente limitado aqui, quanto a ação, então, o bispo volta para C6, faz uma proteção no ponto D5 também, e aqui o tal, joga um lance muito interessante, novamente, aí, dê uma pausa no vídeo, tenta descobrir o que o tal jogaria, o tal aqui jogou o movimento, dama D1, simplesmente, a missão da dama aqui, acabou, a dama fez a pressão ali máxima, capturou aqueles peões, manteve uma certa cravada, agora, está na hora da dama voltar para casa, e é muito interessante, a gente observar essa posição, como as peças brancas estão ativas, ambas as torres fazendo, grande pressão no campo das pretas, a própria dama na sua casa inicial, também fazendo pressão, um bispo muito bem ativo, o cavalo também muito bem colocado, e o bispo na casa inicial, também tem um papel importante, e o rei, apesar de estar no centro, está seguro, aqui as pretas seguiram, com o cavalo, toma F4, o tal seguiu com o torre, toma, Botivinic jogou o cavalo de 6, o tal respondeu, com o torre d4, aumentando a pressão no ponto d5, Botivinic trocou as torres, o tal tomou certamente de F, apoiado pelo peão, e no fundo, esse peão vira uma cobertura, por rei das brancas também, jogada correta, rei c7, fugindo aí da linha, da pressão aqui, que estava tendo a coluna d, e aí, de acordo com os manuais de estratégia, o tal joga c4, abrindo a posição, para pegar esse rei desprevenido, o Botivinic faz c4, toma d4, o tal faz bispo, toma c4, deu uma espetada aqui, na dama e na torre, no fundo, está difícil escolher algum lance, aqui para as peças pretas, está difícil escolher algo a jogar, então, o bispo toma, dama sai, o bispo toma, dama toma, e h5 aí, já disparando inicialmente, aquele peão de h, aqui o Botivinic desistiu, e o tal aí, venceu essa partida número 1, que inclusive, ele mesmo tinha grande receio, porque os grandes torneios, que ele vinha jogando, o tal vinha com uma sequência muito grande, de derrotas na primeira rodada, tanto o torneio dos candidatos, o Zurique, que teve na época, e outros torneios, ele vinha sempre com esse score negativo, na primeira rodada, até engraçado, que é citado, que o tal aconselhava, aos amigos dele, não comprarem o ticket de aposta, que geralmente, os títulos dos campeonatos mundiais, geralmente tem as apostas, o pessoal aposta, em quem eles acham, que vai ganhar a primeira partida, quem vai ser o campeão, etc, e aí, ele próprio mesmo, já aconselhava os amigos, porque ele sentia até um mal, esses resultados negativos, na primeira rodada, e iam criando uma própria barreira, e ele aí, felizmente, venceu essa bela partida, na primeira rodada, tirando essa estatística negativa, de lado, e iniciando aí, esse match, pelo campeonato mundial, de 60, com o pé direito, então pessoal, espero aí, que vocês tenham gostado, desse game 1, aguardo vocês aí, para ajudar, no compartilhamento, curtir o vídeo, comentar, na divulgação, do canal, e até o próximo.